Essa é uma das histórias marcadas por desafios que superam limites. Fernando Rufino, natural do Mato Grosso do Sul, é conhecido como cowboy de aço. Mas calma, já vou te explicar o porquê desse apelido. Rufino não apenas enfrentou adversidades que terminariam sonhos, mas as superou e transformou-se em um símbolo de perseverança e dedicação. No rodeio eu tive um acidente com um boi na minha cabeça e quebrou o maxilar. Depois disso o ônibus passou por cima de mim, que eu tive um acidente de trânsito. Depois eu bati numa árvore a 100 por hora com a motoca e vim quebrando a perna, vim quebrando o fêmur, vim quebrando as costelas do lado direito e do lado esquerdo quebrado. Eu quebrei dedo da mão, laçando o boi também, trabalhando. Nascido com o sonho de conquistar o mundo sobre touros, a vida de Fernando tomou um rumo inesperado e mudou drasticamente em 2005, após um acidente de ônibus que o deixou com a mobilidade reduzida nas pernas. E se isso não fosse o suficiente, um raio o atingiu na cabeça, adicionando mais uma página à sua incrível história de sobrevivência e resiliência. E por isso, o apelido de cowboy de aço. Então até frear a paraca, aquele veículo, eu fui de baixo sendo arrastado, sendo literalmente triturado ali de baixo. Tive fratura na costela, tive perfuração no pulmão, tive lesão medular. E depois de passar por tudo isso, não pense você que o Fernando desistiu da vida. Foi na canoagem que ele encontrou uma forma de superação. O esporte é essa ferramenta tão poderosa, tem bastante oportunidade que dá pra gente. Tipo, a oportunidade de conhecer pessoas, conhecer cultura, conhecer lugares diferentes, conhecer várias educações diferentes, né? E conhecer também o meu máximo do meu potencial como ser humano, a minha autonomia depois de me ter uma lesão medular. E o esporte me trouxe essa liberdade. A entrada de Rufino na paracanoagem foi marcada por desafios e aprendizados. Então levar o ombro, vai cansar o braço e não vai usar o maior músculo, que é o peitoral e a dorsal. É uma fase que eles passam, na verdade, né? Que eles têm que saber lidar e não coloca isso como martírio do dia a dia. Tipo, não, eu não vou conseguir esse martírio. Não, eles vão lá simplesmente, bora que a gente tem que viver. E é isso aí, daí vem, treinam, fazem o que tem que fazer. Para o treinador, Fernando é mais do que um atleta paralímpico medalhista. Ele é um exemplo de que, mesmo diante das maiores adversidades da vida, é possível se reerguer. O principal do ensinamento dele, eu acho que na canoagem, na paracanoagem brasileira, na verdade, não só para nós aqui, é o alto astral dele, né? A positividade que ele tem sempre. A gente, os atletas comentam o quanto ele deixa o clima mais leve e agregou para nós. Agregou para os atletas olímpicos que treinam junto, os paralímpicos todos falam que, tipo, realmente ele deixa um ambiente legal, né? A história do cowboy de aço mostra que a determinação e o esforço podem transformar sonhos em realidade. A maior medalha que eu tenho na minha vida é a vida, é a saúde de viver, é a alegria de viver, é de estar com pessoas maravilhosas e conhecendo. Eu tenho todos os tipos de problemas, já tive problemas financeiros, já tive problemas físicos meus já, muitos problemas pessoais e eu descobri que a maior alegria do mundo é viver. Então hoje eu procuro fazer o melhor possível, levantar cedo e não ter preguiça.